Vamos trocar uma ideia assim. Então, o que aconteceu, galera? Tem um cara, eu acho que é soldado, eu não sei o que ele é. Ele é um militar, ele tem um canal aqui no YouTube. Eu posso colocar o canal desse cara aqui, ou se ele vê esse vídeo, ele pode comentar aí também. E vocês reagem ao comentário dele aí e tudo mais, né? Vamos lá, o que aconteceu, gente? Eu não tô aqui pra defender ninguém, né? O que eu tive aqui pra defender ninguém, muito menos o Silver, o cara lá e tudo mais. E, óbvio, gente, aquele negócio ali já tava assim, pra saber que era meio que armação. Porque uma pessoa, em sã consciência, não gravaria uma coisa dessas, sabe? Se fosse realmente fazer, não gravaria uma coisa dessas pra mostrar, assim, em público e tudo mais. Ia fazer isso pensando em ganhar like e tudo mais, mas óbvio que não ia fazer isso de verdade se fosse coisar. Então, com base no que eu estou falando, pra vocês, acho que vocês já podem entender, né? Que, bom, tem muita chance disso ter sido falso, né? Eu tô falando isso com base no vídeo desse militar que eu vi, tá? Eu vou mostrar um trechinho dele falando aqui pra vocês, eu vou mostrar o canal dele também pra vocês. E vocês veem aí. O cara que morreu, que eu postei o vídeo hoje, no caso ontem, eu vou postar esse vídeo de hoje e amanhã. O cara que morreu era justamente o cara que o Silver ameaçou, né? Ameaçou. Mas, o cara que o Silver ameaçou morreu num acidente de carro junto com o Silver. Tipo assim, o Silver também não morreu, pelo jeito, né? Mas, o cara tava no mesmo carro que o Silver e morreu num acidente. Então, me fala aqui, como que um cara que ele foi ameaçar, né? Simplesmente tava no mesmo carro que ele, pouco tempo depois desse vídeo, né? Não existe muita explicação cabível pra isso, né? E o que que acontece? Esse, esse, o moço, me desculpa, eu juro que eu não sei o que que você é. Eu sei que no seu canal tem a sua patente, eu não sei nem se fala patente direito, tá ligado? Mas, eu vou falar aqui quem, eu vou mostrar seu canal aqui pra galera, então, tudo bem. Esse cara, ele falou e tudo mais, eu não vou falar aqui, tipo, nossa, ele falou coisa errada. Não, ele não falou nada errado no que ele disse ali. Faz o seguinte, eu vou mostrar o vídeo, né? Eu vou colocar o vídeo do cara aqui pra vocês, a gente vai assistir junto. E, assim que a gente assistir, eu falo, eu vou lembrar o que eu queria falar e converso com vocês. E, daí, vocês veem um vídeo também que mostra, né, o que que aconteceu, que o cara fala que é fake e tudo mais. Vamos lá. Gente, eu acabei de ver aqui, o cara é soldado, né? Soldado Mourão. Um salve pra vocês, soldado Mourão. Enfim, seria bom a gente ouvir. Vamos lá. Esse vídeo é pra vocês que seguem aí o canal do Silver Cop, mais conhecido aí como Dereck Silvério, nascido em 1997, na cidade de Guairacá, Paraná. Mora atualmente em Paranabaí. Esse aí que vocês estão venerando, glorificando, como um bandidão, né? Pra esse Dereck aí, que paga de bandido no YouTube, que faz um desserviço pra plataforma aí, é uma vergonha pra criador de conteúdo. Tem um recado aí pra todos que seguem o canal dele. Pra vocês que seguem ele. Fake. Tudo fake. Tudo uma armaçãozinha. Descobri tudo. Eu sei de tudo o que aconteceu. Inclusive terminou em tragédia. Dessa vez a armação. Era isso aqui que eu queria comentar pra vocês, tá? Eu não tô refutando o que o soldado falou, tá? É tipo assim, óbvio que o cara vai fazer isso, o cara vai pagar de bandido e tudo mais. Como é isso, né, gente? Enfim, não é certo, assim, ainda mais em público e tudo mais. Agora, o que eu acho aqui é que, tipo, falar que isso é querer causar ódio, eu acho que seria um pouco precipitado. Entende? Eu acho que seria um pouco precipitado que fazer isso seria causar ódio. Por quê, galera? Tá certo, né? Por mais bosta que o cara seja, né? Por mais merda que alguém seja com você, você não tem direito nenhum de ir lá na casa do cara e atirar no portão dele. Né? Você não tem direito nenhum de fazer isso. Ainda mais que se fosse verdade. Não é. Mas se fosse verdade, ninguém teria direito de fazer isso do mesmo jeito, né? Convenhamos. E o que acontece? Eu acho que, tipo, espalhar ódio não foi... não seria bem, né, no que isso se resume. Agora, fala que o cara fez isso, que ele só pensou em like e tudo mais, e aproveitou de militância errada, né? Porque a galera na internet, hoje em dia, aproveita qualquer coisinha pra militar, e qualquer pessoa que vá a favor da militância, assim, ela consegue surfar num hype muito bom, muito grande e tudo mais, e vai agradar, vai falar o que todo mundo quer, as pessoas vão se sentir... felizes com aquele discurso, óbvio, que a pessoa faz, tipo, ah, caralho, você não pode bater em mulheres. Né? Aí a galera, porra! Odeio ter que concordar com o Felipe Neto. Tá ligado? Mano, vai tomar no cu, não é, né? É senso comum essa merda. Então, assim, o cara fez isso, eu diria, né? Eu diria que o Silver fez isso, porque ele queria aproveitar essa galera. Então, essa galera da militância, se você parar pra pensar a atenção de verdade, a militância de verdade, eu tô falando de militância real, é muito necessária pra gente. Agora, galera que tá no Twitter e começa a realmente propagar ódio desnecessário com gente que fala coisas mínimas que, às vezes, nem é, saca? Uma coisa realmente, às vezes, racista, às vezes, homofóbica e tudo mais, porque a pessoa pega um contextozinho muito isolado e fala, esse cara falou isso aqui e pronto, vamos cancelar ele. Pronto. Todo mundo começa a cancelar o cara sem nem saber o que o cara falou. Aí quem vai lá ver o cara e tudo mais, vê que, na verdade, ele não fazia isso. E o cara que era pra ser cancelado, ele ganha mais hype ainda. Ele ganha muito mais hype com isso do que com qualquer outra coisa, sabe? Mas eu acho que esse não vai ser o caso do Silver, né? Porque ele fez uma coisa fake. E, convenhamos, né? Ele aproveitou dessa galera que é massa de manobra pra fazer o hype dele e pra fazer a fama dele, pra fazer os likes, o dinheiro dele e tudo mais. Bom, era esse comentário que eu queria adicionar e eu vou deixar um pouquinho do vídeo do cara. Eu não vou deixar o vídeo dele todo, porque eu acho que isso seria meio ruim. Eu não sei, soldado, se você gostaria que eu fizesse isso, mas comenta aí embaixo se você estiver nesse vídeo também e responde a gente aí. E a galera que estiver vendo esse vídeo, vá lá no canal do cara também, tá? Pra ver o vídeo completo. Eu vou deixar algumas partes importantes. Vamos lá. A situação dele não foi um teatro, não. Dessa vez, deu tragédia, assim. Esse Derek Silveiro aí colocou esse vídeo aí pra atiçar a ira, atiçar o ódio de pessoas. Ele tá querendo levantar a poeira. E vocês caíram certinho. Vocês caíram... Tá vendo? É isso aqui que, tipo assim, eu acho que dependendo de como você compreende o que ele disse, você compreende errado. Ele disse o que eu acabei de dizer, saca? Só que eu, por exemplo, eu já interpretei isso de duas formas diferentes. Duas formas. Enfim. O Derek justamente aproveitou dessa galera que tá com muito ódio acumulado ali pra pegar qualquer desculpinha ou qualquer coisa, qualquer deslize, qualquer palavra errada que qualquer pessoa fala pra ir lá e cancelar essa pessoa, saca? O Derek aproveitou disso e, né, aproveitou disso pra fazer o hype dele e tudo mais. Vamos ver coisas importantes. Sempre que aparece uma legenda é muito importante, tá? Eu gostei disso aqui. Achei da hora. Aquele cara que tá na casa que vem falar Ah, eu chamei sua mãe mesmo. É negra. E você é da mesma larga. Sou racista mesmo. Tudo armado. E posso falar mais? O que que aconteceu? Eles estavam em uma viagem e próximo aí a Campo Largo, aqui do lado de Curitiba, 20 minutos Curitiba, o carro do Derek bateu em um caminhão, capotou e vitimou. Causou a morte deste amigo dele que tava participando do vídeo aí. Aquele cara que você estava morrendo de ódio, que ele foi racista. tudo uma armação. Infelizmente, a vida daquele cidadão foi ceifada no acidente de forma trágica. Oh, lembrei de mais uma coisa. Eu acho que, tipo, esse cara ter morrido num acidente não tem relação nenhuma com esse cara ter participado dessa armação com o Derek. Certo? Eu acho que era isso que eu queria falar e tudo mais. Eu espero não estar confrontando ninguém. Eu não tô confrontando ninguém. Espero que não tenha ninguém se sentindo confrontado com o que eu tô dizendo aqui também. Então, a morte desse cara não tem muito a ver com a farsa e tudo mais. Mas, é muito sério que se aproveitaram dessa onda e tal. Que é a mesma coisa que eu falei no começo do vídeo várias vezes. Então, eu acho que não vou repetir. e também tá bem errado ali o Derek que tá dirigindo um carro sem CNH, né? Mas, enfim. Esse tipo de conteúdo aqui, sabe? Esse tipo de conteúdo de causar ira entre pessoas, causar guerra entre pessoas, olha onde que foi parar. Olha o que que aconteceu. Era isso que eu queria falar também. É isso aí, tipo, esse conteúdo de realmente causar ira, causar ódio pra galera, entre a galera assim e tudo mais. é muito errado, é uma bosta. Eu concordo plenamente com o que o cara falou, sabe? Mas eu não vejo relação disso com o acidente que aconteceu, certo? Eu acredito que não tem relação com isso. Posso ter errado, posso ter errado, mas eu acredito que, de verdade, esse acidente não tem a ver com o fato do Derek ter feito aquela coisa errada ali. Por mais bosta que aquela atitude de fazer esse vídeo falso tenha sido, ele ter feito isso não... Entendeu? não tem muito a ver com o acidente que o cara sofreu. Agora, o cara tá no mesmo carro dele e tudo mais, é mais que prova suficiente pra falar que ele foi uma farsa. acionado pelo hospital que ele ficou hospitalizado ontem por causa desse vídeo dele que ficou famosinho, né? Esse vídeo aí, essa merda desse vídeo ficou famosa. Aí chamaram a polícia lá, quem que tava lá? Um amigo meu que trabalhou comigo, que me conhece, amigo pessoal. Foi lá e falou aí, cara, segurança do hospital chamou porque tem um... tem um BO aí, você pode aí, você efetuou disparo em via pública, já tem denúncia de você... O policial nem precisou engrossar a voz com ele não, ele já se abriu todo. Ele já se arreclenhou. Não, não, veja bem, policial, não é fake, esse vídeo é todo fake. Não, aquele colega lá que chamou, é tudo uma ação, né? Não tem racismo não. Não tem nada disso não. Isso tudo não existiu. E depois esse policial falou sabe o quê? Falou que ele estava andando risada. O colega dele tem dois filhos pequenos, deixou filhos, deixou esposa, deixou uma família por causa de brincadeirinha no YouTube, por causa que está seguindo esse tipo de pessoa. É foda, né? O amigo do cara morre e se isso aqui for verdade, não tem como comprovar isso aqui, o cara está falando não tem nenhuma prova, né, para a gente basear isso. Eu não quero falar muito em cima disso também, mas seria muito paia se isso realmente tivesse acontecido, se isso realmente tiver acontecido, é paia. Agora, é o seguinte galera, racismo, passou da hora de racismo acabar de a galera ter consciência, mas isso eu acredito que ainda vai demorar porque sempre vai ter um ser humano merda na vida. E acontece que a sociedade está realmente muito puta, com muita injustiça assim e tudo mais. E desconta mesmo, e desconta pra caralho. Ainda mais o que eu já falei sobre as ondas de militância, a galera de militância, principalmente em Twitter aí. e... Então, o que mais acontece é a galera querer aproveitar desse hype e nesse caso que aproveitaram do hype, descobriram do hype da militância, do politicamente correto e viram que era fake e tudo mais. E eu acho que a galera mesmo assim, sabe? Mesmo sabendo, caralho, eu fui massa de manobra de um youtuber que queria ganhar likes. Eu acho que a galera não vai parar de ser assim porque... Sei lá, sabe? Virou muito... comum... ser... é... Propagar ódio contra ódio. É... Tá certo, às vezes... Às vezes eu vou ser muito sincera. Não acho que seja muito errado, né? Por exemplo, você vê um cara... Sei lá, um nazista declarado batendo em um negro na rua, você vai lá e bate no nazista também. Foda-se. Né? Eu acho que isso seria válido. Não sei. Né? Acredito que sim, né? Se você estiver fazendo isso... Se você souber que o cara está fazendo isso puramente por não gostar da cor do outro cara ali. Não devemos aceitar a dos racistas, homofóbicos, coisas desse tipo. Isso é óbvio. Eu não preciso falar... Ai, galera, vocês não podem xingar chamar o negro de macaco porque isso é óbvio. Isso é óbvio. Isso é algo que... Né? Eu não preciso falar isso pra ganhar hype de vocês e vocês ficarem... Nossa! Como o Newton está certo! Meu Deus! O Newton... Desculpa pelo WhatsApp aí, galera. Mas é isso. Eu vou deixar o link do vídeo do soldado aí pra vocês. Mas, enfim... Papai, amo vocês. Espero que vocês tenham gostado desses comentários aqui e tudo mais. Conversem comigo também nos comentários aí. Digam o que vocês acham sobre isso. Digam o que vocês... Acham sobre o que eu falei. Eu estou errada em alguma coisa? Vamos debater, né? Eu estou errada em quê? Eu estou certo em quê? O que vocês acham que é um pensamento equivocado? O que vocês acham que é um pensamento de acordo? Certo? Enfim, é isso. Papai, amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.